Da Elô Pinheiro, uma das mulheres mais gatas do planeta Terra, senhoras e senhores. A nossa eterna garota de Ipanema. Bota uma foto da querida Elô com ela. Olha que linda. Vocês são tipo... Vocês são tipo super-heroínas, né? Que agem tipo Batman e Robin em versão feminina, né? Maravilhosa vocês duas juntas. E eu fiquei muito feliz em saber que você está buscando a compra dos direitos para fazer um filme de garota de Ipanema. Você está aqui tentando comprar os direitos de garota de Ipanema, da música para poder fazer um projeto. Você pode dar um spoiler? É um filme? É um documentário? Conta para a gente. Eu tenho esse sonho, né? Assim, se você fala qual o sonho, o que você quer mais na sua vida, né? Eu já fiz várias coisas no meio artístico, mas eu tenho muita vontade. Eu me formei em cinema e eu tinha muita vontade de interpretar a minha mãe nesse filme Garota de Ipanema. Então a gente está tentando os direitos da música para realmente virar um filme e contar a história dela. Então é uma vontade que a gente tem. É caro. E vamos ver, né? Quem sabe não sai o filme da minha mãe. E eu contando a história dela, que é uma história tão linda, né? Foi tão bonito, assim. Ela é uma mulher muito batalhadora. Minha mãe é uma mulher que, se você ver a carreira dela, vai fazer 80 anos, gente. Eu descobri há pouco, né? Porque ela sempre mentiu a idade. Eu descobri há pouco que ela tem 79, 40. Ano que vem vamos fazer uma festa de 80 anos, então. Minha mãe mentiu a minha idade para eu ser mais jovem, para ela ficar mais jovem, enfim. Então, ano que vem eu quero fazer um festão e podia ser o grande lançamento desse filme, né? Nossa, podia, hein? Grande start para esse filme. Podia. E desculpa a indiscrição. A compra de Garota de Ipanema é com a família do Tom Jobim? É propriedade da família do Tom Jobim? Ou pertence a uma gravadora? Não, os direitos da música, sim. Da música, você tem que falar com o pessoal da família mesmo. É o que a gente está tentando conversar para comprar os direitos da música. Porque o filme sem a música não tem filme, né? Total, total. E aí você pretende viver o quê? Quem? Ela no cinema? Então, o filme é assim, é meio ela contando a história dela. Seria ela contando a história dela. E aí eu interpretando ela mais jovem, entendeu? Aí eu ia ficar morena, porque minha mãe era morena, né? As pessoas veem ela loira e tal. Mas quando ela foi Garota de Ipanema, ela tinha 19 anos. Ó, aí a foto. Ela era morena. Então, assim, seria eu interpretando minha mãe. Porque eu já fiz vários cursos de teatro. Fiz atriz, como você falou aí mesmo. Fiz a novelinha da Angélica, né? Já trabalhei no Zorra Total, senti o do Capão Amarelo, porque eu fui a sereia. Então, eu fiz vários cursos de interpretação. Fiz faculdade de cinema para entender um pouco de cinema. e eu tenho vontade de interpretá-la. Qual?